Ok, eu acho que já podemos dar início, né? O que vocês acham? Cinco minutos de tolerância, né? Legal. Eu acho que sim, tem que respeitar também quem respeita o horário, né? É. Então vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu só, inicialmente aqui, eu queria dizer que esse trabalho é algo que surgiu no grupo Embarcadores, o nosso grupo no Telegram, e esse grupo é um grupo aberto a todo mundo, apesar de que inicialmente a gente começou com o foco mais aqui no Triângulo Mineiro, o pessoal que está trabalhando com a gente na UFA, ex-aluno, mas hoje em dia a gente já tem pessoas do Brasil inteiro lá e está sendo muito gratificante, eu acho que é um grupo muito produtivo, com pouco assunto fora do foco realmente, que é essa área que temos embarcados. Pelo fato de ter começado aqui, eu conheço boa parte de vocês pessoalmente, então as pessoas mais recentes que entraram de outros estados, provavelmente eu não tenha tido ainda a chance de conhecer pessoalmente, tá? Mas para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Barros lá do grupo, que todo mundo desiste de me chamar de professor o tempo todo, por favor, está aparecendo lá, casa de papel, me chama do Marcelo, tá? Pode ficar tranquilo escutar isso, eu não tenho ego tão grande para esse tipo de prenomes e títulos não, tá? Eu queria agradecer ao Diego, ao pessoal da Unipac, que estão cedendo para a gente a plataforma, o Diego está administrando aqui o nosso chat também e o ambiente, ele é professor hoje na Unipac e é nosso doutorando na Universidade Federal de Uberlândia, tá? A gente tem trabalhado junto aí também, nesse caminhar dele aí na instituição. E eu queria agradecer muito ao Alain, que se dispôs a fazer esse trabalho aqui com a gente. O Alain, eu conheço deve ter uns 20 anos, se eu não me engano, tá? Então, a gente tem uma história já grande aí de amizade e deu para acompanhar nesse tempo, né? Como o Alain cresceu, evoluiu e virou esse profissional excelente que ele é, tá? Ele é formado na área de ciência da computação, ele tem mestrado na engenharia elétrica e sempre trabalhou nessa área de sistemas embarcados, hardware, FPGA, eletrônica. Se eu não me engano, o Alain é técnico também na área de eletrônica. Então, assim, uma pessoa excelente aí para apresentar para a gente esse tempo profissional que, na minha opinião, e talvez vocês possam formar algo parecido a todo recorrer da apresentação, é algo realmente novo, interessante aí, para quem quer trazer para um ambiente meio controlado um sistema profissional com poder de ambientes maiores, tá? Eu queria só deixar aqui um spoiler, a gente, na próxima apresentação que a gente pretende fazer na semana que vem, a gente vai colocar em breve aí o convite, a gente vai ter a Cecília, que é aqui da UFO também, né? Ela é mestre aqui pela UFO, formada em engenharia de computação, falando sobre Rust para a gente. Então, vai ser interessante, é um assunto que eu acho que muita gente tem curiosidade e poucos já tiveram a chance de tocar nele e entender como é que ele funciona, tá? E depois, provavelmente, eu devo fazer alguma coisa, dado aquelas votações que a gente acabou fazendo lá no nosso grupo do Telegram, tá? Então, fica à vontade para fazer as perguntas aí, daqui para frente eu vou ficar mais atento ao chat e eu passo a palavra, então, para o Alan e deixe ele continuar aí, se estão em boas mãos, tá? Obrigado, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estou vendo muita gente aqui conhecida no chat também, o meu orientador, o Max, está aqui, mandou um abraço. Então, a todos vocês, obrigado. Agradeço imensamente ao Marcelo aí pelas palavras, pelo carinho. Realmente, a gente já se conhece há um bom tempo, desde 2001, se não me engano, quando eu ainda era um aluno. e, assim, sou muito grato para ele por todo o conhecimento, né, que ele passou nesse tempo e também pela oportunidade, né, que em 2001 eu estava fazendo iniciação científica e, através do meu orientador na época, que conheci o Marcelo, eu tive a oportunidade de fazer um estágio de férias na Esmar, né, que era uma empresa muito concentrada na área de automação industrial. Então, foi uma experiência muito bacana e que contribuiu imensamente para o que eu sou hoje, né, para o meu conhecimento, né, para a minha evolução, de certa forma, né. Então, obrigado pelas palavras, Marcelo. Então, vamos lá, pessoal. Não vou delongar muito, não, senão é muita história para contar e a gente tem muita coisa legal aqui para apresentar para vocês. Então, vamos lá. Introdução ao NUTX, né, ou NUTX em inglês. Ele é um RTOS, né, então vamos lá para a primeira página do slide. O que é um RTOS, ou RTOS, ou RTOS? É um sistema operacional de tempo real. Normalmente, no seu computador, você está usando um Linux, um Windows, um Mac. Esses são sistemas operacionais de propósito geral, ou seja, você não pode usá-lo para controlar uma usina nuclear ou para controlar qualquer coisa que exija garantias temporais. Ou seja, que se não responder no momento certo, pode gerar algum problema, alguma catástrofe, né. Então, um sistema operacional de tempo real, ele tem essa garantia. Uma das principais vantagens do NUTX é que ele suporta uma gama muito grande de microcontroladores. Então, você pode usar desde uma VR, né, que é esses microcontroladores usados no Arduino. Embora ele não rode no Arduino Uno, né, que é a placa mais comum. Tem o port dele, se não me engano, para o Arduino One, Arduino Zero e Arduino Mega. Então, ele roda em 8 bits, microcontroladores como o AVR, roda em 16 bits, roda em microcontroladores de 32 e, mais recentemente, ele roda em 64 bits. Que é o AMD 64, né, e tem uma versão do RISC-V, que é 64 bits também. Ele roda no RISC-V de 32 bits e 64 bits. A licença inicialmente era BSD, mas agora que o projeto está migrando para a Apache Foundation, a licença também mudou para a Apache License. O NUTX, ele segue o padrão POSIX. O POSIX é um padrão que foi criado para o sistema operacional UNIX, né, a partir do UNIX, nos anos 80, se não me engano. E é muito usado na linguagem C, então, toda vez que você dá um open, né, um arquivo, você usa algumas das funções POSIX no seu programa. E muitas vezes você nem sabe, né. Então, provavelmente você já ouviu falar em POSIX, ANSI e ANSI-C, por aí vai. Mas a ideia do POSIX era padronizar, né, essa interface, né, essa API para os sistemas operacionais UNIX daquela época. E eu coloquei também aí um pinguim, né, bem pequenininho, numa lupa, né. Porque a ideia é, o NUTX, ele é bem parecido com o Linux, ou seja, ele herda muitas das características do Linux, sem ser baseado no código-fonte, né, do Linux. Mas a ideia básica é que você consiga rodar, por exemplo, programas que foram feitos para Linux no NUTX. E isso é um ponto muito positivo também, porque você pode pegar bibliotecas, né, que foram inicialmente escritas para Linux e portar para o NUTX com muita facilidade. Como que surgiu, né, o sistema operacional NUTX? Esse senhor aí, né, o Gregor NUTX, ele começou a criar esse sistema operacional no final dos anos 90, início dos anos 2000, e foi fazendo no tempo livre, né. E aí, em 2007, ele resolveu liberar o código-fonte do que ele tinha feito até então. E, em 2007, se não me engano, foi a época que ele se aposentou, né, ele trabalhava na HP, e resolveu dedicar todos os seus dias, digamos assim, a trabalhar no NUTX. E é interessante que praticamente todos os dias, né, da vida dele, desde aquela época, haviam commits. Até recentemente, quando o projeto resolveu mudar, né, migrar para a Pache Foundation. Hoje, ele já não trabalha tanto, né, porque ele também já está mais de idade, e aí ele só coordena, né, ele só verifica se o que as pessoas estão fazendo, se está correto ou não, e acaba sendo um guia, né, para que a gente faça as coisas certas. Aqui estão algumas empresas, né, que usam o NUTX. A Sony, eu vou mostrar mais à frente, ela usa em alguns aparelhos dela. A Motorola, né, temos aqui o participante, o Rodrigo Sim, que trabalha na Motorola, ela usa, né, usou naquele, no Moto Z, que era aquele celular, que você tinha aquelas Smart Covers. Então, você poderia ter várias funcionalidades, né, no seu celular. As Smart Covers rodam esse, rodam NUTX, né, para fazer a comunicação com o Android. A Samsung usa o NUTX no Tizen RT, né, Tizen RT. A Xiaomi, né, Xiaomi, desculpa. Ela é a, hoje, uma das principais contribuidoras do NUTX. Ela usa para vários equipamentos de automação residencial, né, e por aí vai. O Google também foi um dos, é, uma das primeiras empresas a usar o NUTX. Eles desenvolveram um projeto, que era aquele celular modular. E, para comunicar entre os módulos, eles usavam o NUTX. E foi a partir desse código que a Motorola pegou, fez algumas modificações e lançou essa Smart Covers. Infelizmente, um projeto, né, do celular modular, do Google, não vingou. Mas, o que surgiu a partir dele foi usado pela Motorola. Então, é uma coisa bacana. A Houtian, também foi uma das primeiras empresas, né, a utilizar o NUTX. A Houtian é uma empresa finlandesa, né, muitos dos desenvolvedores dela vieram da Nokia. A 3D Robotics, que é a, que faz drones, né, usam o NUTX também. A Obfidelix, outra empresa da Finlândia. E aqui no Brasil, nós temos a Daruma. Existem outras também, uma grande empresa aqui de motores, né, a principal fabricante de motores elétricos no Brasil usa também. Temos empresas multinacionais de setor de energia elétrica que usa. Então. Alguns produtos, alguns produtos que são usados, né, como eu falei, esse da Houtian, né, o Team C, foi o primeiro produto. O Pixhawk, que é um controlador para drones, né, controlador de voo. Esses gravadores de voo da Sony, existem outros produtos da Sony também, usam o NUTX. As smart covers da Motorola, né, o Moto Z e outras versões de Moto Z, Moto Z 2, 3, se não me engano. E a impressora térmica da Daruma. Quais são as arquiteturas que a gente pode rodar o NUTX? Praticamente todos os ARMs, né, são suportados. Então, STM32, LPCs, Kinerics da NXP, né, antiga FreeScale. Os AVRs, né, que eram da TML, que foi comprado recentemente pela Microchip. Os HCS12, também da FreeScale, que agora é NXP. O OpenRisk, né, que era um processador, um dos primeiros processadores open source. O Z80, o RISC-V, como eu comentei no início, o Xtensa. O Xtensa é o core, né, a arquitetura, né, usada nas ESP, por exemplo, na ESP32. E nos processadores MIPs, né, também, são suportados. Entre outros, esses que são alguns, né, existem outros que são suportados também, que não são listados aqui. O Gilson acabou de perguntar sobre o 8051. Havia o port para o 8051, mas o 8051 não é um bom encontrolador para ser usado com o NuttX. Porque ele, a questão do stack, né, ele tem um stack muito pequeno e fixo, né, então, você não consegue aumentar a quantidade do seu stack. E isso torna ele muito inviável para o NuttX. Aí, nesse caso, teria que usar ou bare metal mesmo, né, ou usar um outro, um RTOS muito reduzido. O NuttX, ele não é tão pequeno, embora você consiga rodar ele num microcontrolador que tenha 8K de RAM ou até menos, mas o 8051 não é recomendado. O port foi feito, chegou a funcionar, e há uns dois, três anos, ele foi movido para um repositório, né, que existe lá no NuttX, chama obsoletos, né. Então, esse port foi feito, funcionou, mas não é recomendado para ninguém usar. Então, ele foi removido do NuttX. Bom, eu falei que o 8051 não é um bom microcontrolador para usar, mas e agora, quais microcontroladores você pode usar? Aqui são alguns que eu recomendo, né, que é interessante para usar com o NuttX. As linhas STM32 são, de caras, mais usadas. Eles têm praticamente suporte para todos os periféricos internos, então, qualquer coisa que tiver no microcontrolador é suportado pelo NuttX. Hoje mesmo, foi adicionado suporte para a nova família, para o STM32G4. Então, todos os antigos, F0, F1, F4, L0, L4, praticamente todos, já eram suportados, né. Então, assim, a família STM32 é muito bem suportada. Os da Microchip, né, que vieram, na verdade, da TML, o Sama 5D, Sama 7V, todos dessa família da Microchip são bem suportados. Os SAM4 também, SAM3, SAM4, são bem suportados. Os da NXP, a linha LPC, LPC17, LPC30, LPC31, LPC43, também são suportados. LPC54 e, mais recentemente, a linha IMX-RT, né, ou IMX-RT, também está com bom suporte. Praticamente todos os periféricos também já são suportados. Então, são os principais que eu recomendo. Existem vários outros que também têm um bom suporte, mas pode ser que você vai ter algum probleminha se você quiser usar alguma coisa muito fora do padrão. Usar algum recurso que ainda... Quadratura Encoder, ou, sei lá, alguma funcionalidade fora do padrão do SPI ou do IC, alguma coisa básica. Pode ser que você tenha alguma dor de cabeça para usar. Essas famílias aqui, praticamente, não teria problema nenhum. Mas também não é muito difícil. Se você for uma pessoa que gosta de estudar, de desafio, é bem tranquilo. Bom, quais são as principais características do Nurex? Ele é um sistema operacional de tempo real preemptivo. O que vê a ser preemptivo? Quando você tem várias tarefas para serem executadas, elas são escalonadas. Ou seja, elas... Você tem que chavear, né, que mudar entre várias tarefas ao mesmo tempo, assim, para executar uma de cada vez, né? Você tem apenas, geralmente, né, um único processador, né, uma única unidade de processamento e tem que dividir o tempo com as demais. Normalmente, quando um sistema operacional não é preemptivo, quando ele muda para uma determinada tarefa, né, para um processo, ele executa do início ao fim. Então, ele não pode interromper aquela tarefa determinada para ir para a próxima. Num sistema preemptivo, ele pode interromper aquela tarefa em execução e ir para a próxima, que esteja pronta, se a próxima tiver uma prioridade mais alta. E isso é uma característica muito boa para um sistema de tempo real, né? Então, não é ele que suporta isso. Como eu falei no início, ele é escalável também. Você pode começar com um bicontrolador bem fraquinho, de 8 bits, depois ir para um de 16, 32, ou ir para um de 64, ou vice-versa, né? Você pode começar com um processador muito, assim, muito parrudo, né, muito poderoso, validar a ideia, viu, ah, beleza, funciona, está sobrando muito tempo, né, muito poder de computação aqui, eu vou migrar agora para um bicontrolador mais enxuto, né, mais barato. Então, é possível. O Nurex, ele é muito configurável também. Então, significa que você pode adicionar ou remover praticamente todos os recursos que o sistema possui. Então, por exemplo, se você não quiser usar SPI, você não precisa combilar para SPI. Se você não quiser usar I2C, você não precisa ativar. Então, você praticamente ativa ou desativa qualquer coisa no Nurex. Ele é um sistema determinístico, ou seja, eu tenho a garantia que a minha tarefa vai rodar no tempo certo e com base na quantidade, nas entradas que eu tenho, eu vou ter uma determinada saída esperada no tempo esperado. Ele também é modular, ou seja, mesmo se eu quiser adicionar um recurso, eu posso deixar aquele recurso como algo modular que eu posso só carregar quando eu precisar. Eu posso criar um sistema para um bicontrolador, criar minha aplicação para um bicontrolador e depois reusar em outro bicontrolador. Ou seja, a extração que o padrão Positis fornece me permite isso. É um sistema muito flexível, ou seja, eu tenho muita flexibilidade na parte de desenvolvimento, como a gente vai ver mais à frente. Ele é padronizado, principalmente pela questão de ser POSIX. E ele é muito Linux-like, ou seja, ele é muito baseado nas ideias do Linux, de ser compatível com o Linux. Continuando a parte de recursos, no Linux eu posso ter três tipos de desenvolvimento, de compilação. Eu posso ter um modo flat, que são bicontroladores mais simples, que não tem nenhuma unidade de gerenciamento de memória ou uma unidade de proteção de memória. Então, nesse caso, seria como se a minha aplicação pudesse acessar qualquer área, qualquer área de memória do micontrolador. É o sistema mais usado no Linux, porque a maioria dos micontroladores não tem essa unidade de gerenciamento de memória, não tem uma unidade de proteção. Mas se você quiser segurança, um pouco mais de segurança, você pode subir de nível. Então, você pode ir para o modo protected, o modo protegido. Nesse modo, você vai precisar de um micontrolador que tenha uma MPU, que é uma unidade de proteção de memória. Geralmente, os STMs 32F4 possuem isso, outras versões também possuem. Nesse caso, o modo protegido, você tem áreas de memórias separadas que executam um determinado código. Então, o kernel está rodando em uma área, a sua aplicação está rodando em outra. Então, se a sua aplicação tenta acessar a área do kernel, ela não consegue acessar. Ou seja, ela é bloqueada, né? O kernel pode, inclusive, matar essa aplicação que tenta fazer isso. E você tem o modo kernel, que seria um modo semelhante ao do Linux mesmo, que exige uma unidade de gerenciamento de memória, uma MMU. Nesse caso, é como se a aplicação visse, para ela, ela está vendo a memória por inteiro, né? A gente tem o conceito de memória virtual. Só que ela não acessa a memória que está reservada para outra aplicação, nem a memória que está reservada para o kernel. Como recurso, né? Nós temos também os semáforos para a sincronização entre tarefas, filas de mensagem, timer e clocks, p-thread, né? Para a criação de thread. São as mesmas APIs de p-thread que existem no Linux. Temos paginação de memória, sistemas de arquivos. Vou falar um pouco mais sobre os sistemas de arquivos também, que são suportados mais à frente. Como eu comentei sobre aquela questão do modular, você pode criar módulos, né? Que são carregados só quando você precisa usar um determinado módulo, um determinado driver, por exemplo. O Nurex, ele suporta SMP, ou seja, multiprocessamento simétrico. Então, eu posso rodar ele num processador, num micontrolador que tenha 4, 8 processadores internamente, né? E ele vai fazer o uso de todas essas unidades de processamento. Semelhante ao Linux também. Ele suporta o PTY, que é o pseudo-terminal. Então, normalmente, você tem um terminal na serial, mas você pode mover esse terminal para qualquer outro dispositivo. Para um barramento CAM, para um dispositivo Bluetooth. Então, você pode ter um terminal Nurex, um terminal NSH, em qualquer dispositivo. ele suporta redirecionamento de memória. Desculpa. Redirecionamento de I.O. Desculpa ficar parando aqui, que está chovendo mensagem das pessoas, né? Eu acabo tendo que chavear para ficar lendo o que eles estão comentando aqui. Alan, pode ficar tranquilo. Eu estou aqui olhando, respondendo. Quando for algo que realmente tem a ver com o seu tema, eu posso filtrar para você. Preocupa com a mensagem, não. Não, beleza. Então, ele suporta redirecionamento de I.O. Então, significa que, por exemplo, um arquivo, você pode redirecionar a saída de um arquivo para outro arquivo ou para um dispositivo. Ele suporta o TICLESS, que é um chave a mais de tarefas, onde você não precisa de um timer sincronizando o tempo todo. Só quando, por exemplo, der a hora de uma tarefa executar, ela iria ser executada, por exemplo. Então, isso é muito útil quando você tem um dispositivo que precisa entrar em baixo consumo, né? E aí, na parte de baixo consumo, a gente tem o gerenciamento, o Power Management, que cuida dessa parte de baixo consumo no Nurex. Ele é bem evoluído, parece muito com a ideia do gerenciamento de energia do Linux. Então, por exemplo, quando o processador vai dormir, ele pode mandar mensagem antes para os drivers, para, por exemplo, os drivers executar uma determinada atividade, uma determinada ação antes do sistema dormir, entre outras funcionalidades. Ele é bem completo. Ele tem o syslog, né, para a questão de mensagens de logs. Então, você pode filtrar a mensagem de logs, você pode direcionar o log para um arquivo, para a memória e por aí vai. Ele suporta run disk, que é um disco em RAM, ou seja, imagina que você iniciou um microcontrolador. Normalmente, você não vai ter acesso à escrita, a não ser que você coloque um pendrive ou um ST card ali. Mas, se o seu microcontrolador tiver bastante memória RAM, você pode usar alguns casos, por exemplo, lá, 16kbytes de RAM, para usar como RAM disco. Ou seja, ele vai formatar, você pode formatar aqui essa área da RAM e montar ela como se fosse um sistema de arquivo normal e usar para ter esses arquivos em RAM temporários e funcionando de forma muito mais rápida do que em disco. Ele também suporta carga de binários, ou seja, imagina que eu coloquei um pendrive como executável. Eu posso rodar esse executável que está no pendrive. Ele aceita o sistema ELF, que é o mesmo padrão usado no Linux e em outros Unix, e também o NX-flat, que foi um dos primeiros sistemas para cargas de binários, suportado pelo NUTX. Hoje, o recomendado, inclusive, não é usar o NX-flat, mas sim usar o próprio ELF. Vamos agora aos recursos de periférico, de hardware, que eu tenho suporte nativo no NUTX. SPI para dispositivos como memórias flash SPI, sensores, por exemplo, aquele ENC 28J64, se não me engano, que é uma internet via SPI, ele suporta também. Dispositivos I2C, ou I2C, principalmente sensores, tem bastante suporte. Ele suporta o OneWire, que é um outro barramento também para periféricos, principalmente aqueles iButons, que comunicam no padrão OneWire. Ele suporta I2S, ou I2S, que é a parte de áudio, é um protocolo serial para áudio. Ele tem suporte a conversores analógico digital e digital analógico. PWM, para controle, por exemplo, se você quiser controlar um servo motor, ou se você quiser controlar o brilho de um LED, um LED RGB, por exemplo. e tem o Quadratura Encoder, o encoder de quadratura. Então, para você, por exemplo, saber a posição de um motor, você pode usar isso, ou aqueles... aquele parecente, semelhante a um potenciômetro, que é usado nas impressoras 3D, que você gira e move entre o menu, você pode girar para selecionar o quadro de menu, ou para outras funcionalidades de interface. Ele tem suporte a SD Card, como eu falei, você pode usar tanto o SD Card via SPI, quanto o SD Card via SDIO. Isso são apenas alguns dos periféricos que são suportados. É claro que existem muitos outros, que eu não coloquei aqui, para não ficar muito extenso, mas, por exemplo, CAM, por aí vai. Tem vários outros periféricos que são suportados. Agora, vamos um pouco para a parte de sistemas de arquivos. Ele suporta praticamente todos os sistemas FAT. Então, FAT16, FAT12, FAT32, suporta um sistema de arquivo temporário em RAM, semelhante ao RANDISC, só que, ao contrário do RANDISC, o TMPFS, o TMPFS, o TMPFS, você pode aumentar ou diminuir a quantidade de memória RAM que está sendo alocado para o sistema. Ele suporta o NFS, que é Network File System. Então, você pode montar uma partição via rede. Imagino que você tem o servidor NFS Linux e com os arquivos que você quer executar. Então, você pode montar esse sistema no Nurex. Ele suporta o BINFS. Então, você pode montar um barra BIN com os binários que você quer executar. Então, é uma forma de você simular como se fosse um arquivo em disco para executáveis. Ele também tem um sistema de arquivo bem interessante para memórias NORFLASH, que é o SmartFS. Ele é um sistema que tem o R-Leveling. Então, ele evita que você grave sempre na mesma posição da memória flash. porque se você ficar gravando sempre na mesma posição, ela vai estragar com o tempo. Então, esse SmartFS já tem essa inteligência para evitar isso. Ele também suporta o ROMFS, que é a mesma ideia do ROMFS do Linux. É um sistema read-only, que geralmente você usa quando você quer montar uma imagem com determinados arquivos, imagina arquivos, sei lá, de mídia, alguma coisa assim, e quer armazenar isso dentro da flash do microcontrolador. Então, ele também suporta. Ele suporta o SPI-FFS, que é um outro sistema também para memórias NORFLASH, que foi portado para o Nurex. Ele não é nativo, né? Até então, todos aqui são nativos, mas esse e o LiroFS, que é o próximo que eu vou comentar ali, eles são para memórias NOR, memória flash, mas vieram de outros projetos. O LiroFS, se não me engano, veio do EmbeddedFS. Ele tem o PROCFS também, que é semelhante ao barra PROC lá do Linux, então você pode montar Mount, PROCFS e barra PROC. Então, ele vai montar um barra PROC com informações sobre processo, sobre processos, informações sobre características, né, do microcontrolador, que, no caso, né, igual você tem o barra PROC, você tem o info no Linux, que informa sobre o processador. É a mesma ideia, né, só aqui para o Nurex. Ele também suporta o UnionFS, que é quando você quer mesclar, unir dois sistemas de arquivos. só, isso é útil quando você tem que trabalhar com CGI, né, para aplicações web. É um recurso bem interessante. Vamos lá, agora, a parte de rede. Ele suporta múltiplos interfaces de rede. Então, você pode ter ETH0, ETH1, ETH2, PPP0 e por aí vai. Ele faz roteamento entre as redes, né, então, por exemplo, eu posso ter uma placa que tenha Ethernet e tenha um modem GSM. Então, ele vai conseguir fazer o roteamento de pacotes da Ethernet para essa parte do modem GSM ou vice-versa, né. Ele tem suporte ao protocolo IP, IPv4 e IPv6, suporte a SIGSlowPAN e uma coisa interessante, normalmente o SIGSlowPAN você usa em cima de 802, 154, né, que é o mais comum, que é o mesmo meio físico do SIGB. Mas, no NURB, você pode usar o SIGSlowPAN em cima de outros, outros meios físicos, né, outros meios físicos, né. Então, por exemplo, a gente tem suporte ao SIGSlowPAN da ST, que roda em 900, acho que 915 MHz, por exemplo, e eu posso usar o SIGSlowPAN em cima dele, então, me dá bastante flexibilidade. tem suporte a TCP, UDP, ICMP, a Unix Socket, a DNS, para a resolução de nomes dentro da internet, ao Ethernet, que eu já comentei, ao Wi-Fi, então, por exemplo, se eu tiver um módulo Wi-Fi, full stack, né, por exemplo, os da Prodicon, eu posso usar. Ele também suporta uma outra configuração, que seria quando você tem um módulo Wi-Fi que é totalmente externo. Por exemplo, os S32 ou outros módulos que ele já tem um stack de rede no próprio módulo. O Nurex também consegue comunicar com eles, ele tem uma lógica que se chama User Socket, que consegue abstrair isso e poder e pode utilizar as funcionalidades desse módulo Wi-Fi externo também. Como eu comentei, ele suporta o modem GSN, então, você pode usar o modem 2G, 3G, 4G. A parte de vídeo, ele suporta a parte de frame buffer, então, frame buffer seria como se você tivesse uma área de memória que está mapeada para a tela, então, quando você escreve nessa área de memória, aparece na tela, aparece no display. É um recurso bem parecido com o frame buffer do Linux também. Ele suporta LCDs normais, tanto seriais quanto paralelos, OLED, principalmente aqueles OLED pequenininhos que a gente vê em impressora 3D, em aparelhos mais simples, e o NURBS, ele tem um servidor gráfico bem parecido com a ideia do servidor X11, o XORG do Linux, que chama NX Server. É o mesmo princípio, só que bem menor, bem mais reduzido. E, além desse servidor gráfico, ele tem umas bibliotecas já prontas para você usar para desenhar linhas, desenhar círculos, polígonos e por aí vai. E também tem o NX Widgets, quando você quiser usar botões, combo box, é bem interessante para aplicações gráficas. E também suporta, suporta a parte de Little VGL, que é um Little VGL é uma biblioteca gráfica desenvolvida por um cara, se não me engano, da Hungria, que fez uma biblioteca muito bacana para controladores com pouca memória. Ele é bem interessante e já é integrado no Nurex. E também tem suporte ao VNC. Imagina que você tem uma placa que não tem display, mas você quer colocar alguma aplicação gráfica para controlar os LEDs, controlar alguma coisa na placa. então você pode usar um servidor VMC rodando dentro da placa e acessar ele de fora pelo seu computador. Isso é possível também. Alan, rapidinho, acho que é uma pergunta relevante aqui, se você preferir eu posso ir te interrompendo, senão eu deixo para o fim. Mas acho que a gente pega o momento, o Gil está perguntando sobre implementação, se gerar o pessoal do grupo desenvolvedores do Nurex reusa código ou reimplementa? E ele também está questionando sobre a licença. Bom, quase tudo que está no Nurex é implementação própria. O próprio Greg ele é um tipo desenvolvedor que gosta de colocar a mão na massa. Ele não gosta de pegar código de outra pessoa e reusar. Mas algumas coisas sim são reusadas de outros projetos como eu comentei ali. O Little VGL uma biblioteca gráfica que veio de fora na verdade ela só está integrada no Nurex. Ela não faz parte do Nurex. Então quando você vai usar ele vai lá no site do projeto baixa, compila e inclui como se fosse um exemplo de aplicação. Eles preferem fazer tudo do zero mas à medida que o projeto vai crescendo e vão tendo funcionalidades que demoraria muito para ser desenvolvido do zero em casa e acabam reusando. Por exemplo a parte de Bluetooth o stack Bluetooth veio da Intel. Antes da Intel criar o Zephyr ela liberou uma biblioteca uma stack de Bluetooth que hoje é usado no Nurex. A licença era compatível você perguntou a segunda pergunta sobre a licença o Nurex era a licença BSD então significa que eu não poderia misturar o código com o código por exemplo GPL sem liberar o código fonte mas uma vantagem do BSD é que eu poderia usar na minha aplicação comercial sem ter que liberar o código fonte. Quando você usa GPL você acaba tendo que liberar tudo a não ser que você use por exemplo LGPL e faça só uma linkagem dinâmica. Entendeu? Bom, eu acho que eu respondi a pergunta eu acho que era basicamente isso que ele queria saber. Isso aí, Paulo. Vamos lá. Continuando sobre os recursos só antes vi que ele postou aqui sobre o BSD a licença como eu coloquei no início na segunda página da apresentação a licença era BSD e acabou indo para Apache porque agora o Nurex faz parte do projeto Apache então a licença hoje é Apache que basicamente é bem parecido com a licença BSD a única diferença é a questão de patentes ou seja quando você usa a licença Apache você está abrindo mão de licenças ou seja você fala que se alguém usar o seu código e tentar usar ele com alguma questão de patente ele não pode ele não poderia ser usado para contra outra empresa por exemplo por exemplo então é como se ao usar uma licença Apache você está assumindo que você não vai usar um código que é patenteado basicamente seria isso então continuando a parte de recursos ele suporta USB host então eu posso ter um dispositivo CDC ACM que são aqueles conversores por exemplo USB serial que cai nessa casa ou um modem externo também é um CDC ACM o MES storage por exemplo um pendrive é um MES storage USB então eu posso plugar um pendrive que ele vai reconhecer um teclado USB um joystick USB um mouse USB ou até mesmo um hub para se eu só tenho uma porta USB e quero ligar dois ou mais dispositivos eu poderia ligar um hub USB e ligar os demais dispositivos ele também suporta USB device ou seja ele funcionando como se fosse um dispositivo USB então eu posso por exemplo uma aplicação que é bem interessante é você usar o USB serial a sua placa funcionando como USB serial então você tem acesso ao terminal do Nurex sem ligar uma serial na sua placa você só liga o USB e ele já cria lá um bar dev barra TTY no seu Linux no seu computador também funciona no Windows e no Mac MES storage ou seja eu posso ter uma placa que tem um cartão SD e fazer esse cartão ser exportado como se fosse um pendrive para ligar no computador também é possível ele também suporta o o RN de Ethernet ou seja imagina que a sua placa não tem uma placa de rede mas você quer compartilhar a internet do seu computador com a sua placa Nurex que está rodando o Nurex então você pode usar o RNGIS Ethernet esse outro CDC ECM é basicamente a mesma coisa só que é um protocolo diferente que se não me engano ele foi primeiro usado nos Mac então por exemplo o RNGIS surgiu da Microsoft o ECM foi usado pela Apple então mas são basicamente as mesmas coisas a funcionalidade é bem é bem parecida ele também suporta dispositivos Composite o Composite seria se você tem uma única serial mas quer que ele suporte como se fossem vários dispositivos ao mesmo tempo ou seja como se fossem um pendrive e um conversor USB serial isso também é suportado a parte de áudio ele suporta os geradores de tons são aqueles ringtones então se a sua placinha tem um 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 igual esse de placa-mãe né ou ou geralmente um dispositivo de brinquedos costuma ter você pode fazer geral gerar alguns tons algumas melodias e fazer ela tocar então por exemplo dá tipo uma boa vinda pra alguém né ele também suporta codecs de áudio então você pode ligar um codec de áudio tocar em P3 e por aí vai tocar arquivo wave e ele tem um tocador de áudio chama NX player que você pode tocar arquivos locais ou fazer stream de áudio né via web então por exemplo você tem um site que tem que tá fazendo um stream de áudio então você pode ou você tem um link pra um arquivo de áudio você pode jogar esse arquivo lá o link e ele vai conseguir tocar remotamente sobre as linguagens suportadas olha ele suporta o padrão né que é a linguagem C suporta C++ a gente tem o port da lib C++ né do projeto LLVM então ela é bem usada suporta o o C Sharp né do .NET que é um projeto externo que foi desenvolvido com o Nurex chama Middles tem umas palestras bem legais também sobre isso do do Castelo esqueci o nome sobre o primeiro nome dele ele apresentou fez um fez um um vídeo bem bacana esses dias mostrando como como que ele descobriu né que era o Nurex por trás desse Middles é bem interessante tem no LinkedIn se alguém quiser procurar lá no grupo né do Nurex no LinkedIn ele suporta JavaScript através do JavaScript né que é um projeto que a a Samsung desenvolveu suporta o Lua né que é uma linguagem de script desenvolvida aqui no Brasil e suporta também o MicroPython vou falar agora de alguns projetinhos que eu desenvolvi com o Nurex ao longo dos últimos anos né em 2014 eu fiz esse projeto num alimentador de de cachorros né é um é um dispositivo que você poderia sair de casa e programar para ele colocar ração de tempo em tempo para o seu cachorro ou para o seu gato foi foi um projeto bem bem legal foi assim eu estava começando a desenvolver com o Nurex e aprendi bastante com esse projeto aí depois em 2015 eu fiz um leitor RFID fiz o port né desse chip de MyFair e esse port está integrado também no mainline então se você quiser usar um um leitor MyFair né já um leitor RFID já está lá no padrão no Nurex em 2017 fiz um raciocínio automotivo né para uma empresa de Belo Horizonte empresa de logística e foi um projeto bem desafiador eu fiz eu e um outro um colega né e foi feito a quatro mãos e assim um trabalhou mais no rádio o outro mais no software e a gente conseguiu fazer ele funcionar em um tempo muito rápido assim menos de três meses a gente já tinha algo demonstrado né e ano passado fiz para uma multinacional que é de São Paulo trabalhei com eles na verdade nesse projeto aí de um medidor de energia elétrica que é ligado nos padrões de energia e manda dados para para a central deles aqui no caso a gente está usando um modem da Kectel mas essa placa de cima não sei se vocês percebem ela é um é um módulo né então você pode tirar aqui e eles tem outro módulo que é LoRa então dá para usar também LoRa ou Sigfox qualquer outra tecnologia de rede você poderia tirar e colocar ali para ser usada bom então vamos lá se você já está interessado em aprender um pouco mais sobre Nurex onde você pode começar eu criei um canal no Youtube chamando Nurex Channel que é esse link que está aí você pode instalar o sistema bem do básico e aí começa com os drivers assim criando drivers usando os drivers mais simples de sensores medidor de distância e aí eu vou evoluindo depois vamos usar a parte de USB a parte de pendrive a parte de áudio então praticamente tudo que eu mostrei aqui ou quase tudo você encontra lá tem alguns tutoriais também no site do nurex.org e tem a lista de discussão no Google Globes na verdade essa lista aí está um pouco antiga ela ainda está funcionando mas hoje eu vou passar o outro link depois esse grupo também migrou para Apache Foundation mas o grupo antigo continua funcional ainda você pode se inscrever lá e vai ser redirecionado para o pessoal da Apache ou seja eles vão te falar olha se inscreva no grupo Apache para trocar mensagem com mais pessoas porque apesar do Google Group estar funcionando a gente está mantendo as conversas principalmente na parte do da Apache como contribuir você pode começar contribuindo com documentações então por exemplo começou a aprender vai lá cria um tutorial faça uma um blog para documentar sua experiência isso é muito útil para que as outras pessoas consigam evoluir consigam usar o sistema então essa eu acho a forma mais simples de contribuir se você já tem um pouco mais de conhecimento em embarcados em Linux você já pode começar a tentar criar alguns sensores né drivers para sensores para dispositivos mais simples né comece com o mais básico sensores é bem tranquilo basicamente basicamente ler o datasheet e usar algum outro driver de exemplo e ir modificando é bem tranquilo peça ajuda na análise de discussão como eu falei ali no grupo de discussão geralmente tem pessoas que vão poder te ajudar é claro o ideal é você tentar evoluir ao máximo antes de fazer as perguntas também para evitar fazer perguntas muito de de novatos né então estuda um pouquinho se precisar também eu vou colocar mais à frente o meu contato aí você pode pode perguntar para mim que eu poderia ajudar sem problema se você resolveu contribuir uma das coisas que você deve saber é que você tem que seguir o padrão de codificação do Nurex é a mesma coisa para o Linux então se você vai mandar um driver um código você tem que seguir o padrão então nesse link aí tem o padrão que tem que ser seguido né como fazer e se você já fez o drive está tudo ok você quer mandar você vai abrir um pull request nesse link que está aí no no GitHub então é isso segue o meu contato e agora Marcelo Diego se vocês quiserem já fazer as perguntas Alan tem uma pergunta aqui do Wagner Marini ele está perguntando se tem imagem para queimu para algum arm sim sim ele tem tem vários vídeos inclusive ensinando como como você rodar no queimu geralmente o queimu que é mais usado hoje se não me engano são para os microcontroladores da Texas mas tem também o queimu para o RISC-V e para o AMD64 que também daria para usar Ok Enquanto o pessoal vai colocando ali outras perguntas deixa eu ver aqui tem uma pergunta aqui do Gilson perguntando se tem algum número de uso de flash e RAM para uma aplicação típica qual o tamanho efetivo desse cara desse sistema operacional se você colocar por exemplo USB colocar SPA e 2C vamos colocar o básico assim uma aplicação de exemplo daria entre 32 e 40K isso depende do microcontrolador também por exemplo microcontroladores de de flash só para ficar claro isso de flash de RAM eu aconselho começar com 16K de de flash de RAM desculpa então algo assim a partir de 32K de flash e 16K de RAM você conseguiria ter um bom desempenho nos vídeos do canal eu uso aquela BluePill que é uma plaquinha uma STM32 F63 que custa menos de 2 dólares no AliExpress e ela ela tem 64K de flash e 20K bytes de RAM e assim até o vídeo 33 eu consegui fazer tudo nela eu só tive que migrar para uma placa com mais recursos porque eu queria demonstrar outras funcionalidades que faltaria memória por exemplo usar o Handisk para criar um esquema em memória RAM e para usar parte de redes Eu queria fazer um comentário rápido aqui é que a gente esse link que está aí na tela do Alan e o que ele colocou antes também do YouTube lá tudo que ele falou de tutoriais é tudo em vídeo então a gente não foi muito aqui para um hands-on mas entra no site dele entra no YouTube vocês vão ter tudo isso lá ele vai lá ele vai abrir o console ele vai dar o comando vai fazer o processo de instalação toda essa parte de hands-on vocês vão ter lá desde o início que é como instalar e começar até exemplos mais complexos que é o que ele tem mais para frente então se vocês quiserem eu acho que fica o convite para fazer isso lá vocês vão ter um bom suporte de olhar fazendo e conseguir reproduzir eu confesso que quando eu comecei eu também comecei assim eu usei muita coisa que o Alan tinha lá e fiz alguns testes também queria só comentar que o nosso grupo no Telegram que provavelmente alguns aí já boa parte já está lá mas quem não tiver depois eu vou pôr um link aqui a gente tem hoje algumas pessoas que usam o Nurex lá além do Alan que está lá com a gente mas tem pelo menos mais uns dois ou três que tem trabalhado também então às vezes para uma pergunta mais iniciante nem como ela falou às vezes uma pergunta muito iniciante num fórum pega mal mas lá a gente está acostumado tem muita gente iniciante então é tranquilo Alan estão perguntando aqui agora o Márcio sobre o sistema de construção eu sei que isso tem um vídeo lá que vai mostrar tudo isso Márcio no fundo depois a gente pode até colocar aí também mas comenta para a gente como é que funciona a estratégia de construção eu acho que é interessante ele está perguntando se usa Build Root a gente sabe que não mas fala aí na verdade tem o Build Root mas ele é para você usa o Build Root para criar o para criar o básico do sistema para criar o cross compiler mas ele totalmente integrado com com o ambiente de compilação do Nurex ele não é não é suportado mais até 2014 tinha uma integração boa só que eles preferiram usar uma solução mais simples o André perguntou agora sobre os microcontroladores sobre os processadores da UINA tem o port se não me engano para o A10 da UINA que é aquele PC do INO foi uma placa que eu cheguei a comprar na época e ajudei a fazer o port mas eu não aconselho muito a usar esses processadores como esses A1 porque eles já são bem exportados pelo Linux e a ideia do Nurex é ser uma alternativa então se já tem um suporte bacana para Linux não vejo muito sentido a não ser que você queira usar para uma aplicação de tempo real aí talvez faça sentido realmente usar o Nurex mas e outro detalhe é que o port que tem a ProWin é o port bem básico então você não vai ter todas as funcionalidades implementadas como tem para os microcontroladores mais simples dos SM32 e por aí vai se você quiser usar um processador poderoso e que tenha um port eu te aconselho a usar talvez o IM26 que foi um suporte no Nurex porque foi usado um projeto de uma universidade se não me engano universidade da China ou do Japão não sei e eles rodaram Linux e Nurex na mesma placa então o Nurex cuidava da parte de controle de motor do robô e o Linux de partes mais de interação tem uma pergunta atrás aí também do Rodrigo Asnar você deve ter lido deixa eu ver aqui ele está perguntando sobre do ponto de vista do desenvolvedor de aplicação embarcados você receberia uma interação comparativa pessoal entre usar o Nurex e usar uma distro Linux embarcada básica ou até mesmo um free artos então a ideia básica do Nurex é ser uma alternativa ao a um Linux só que para um micontrolador de baixo custo um micontrolador de porte de tamanho médio low end a mid end digamos assim então do ponto de vista do desenvolvimento ele é mais parecido com o desenvolvimento do Linux até do que no free RTOS porque no free RTOS você consegue inclusive fazer muita mearra você consegue acessar qualquer área de memória qualquer dispositivo qualquer registrador então ele te proporciona trabalhar mais parecido com o bar metal o free RTOS no caso e já o Nurex ele é mais focado em se desenvolver mais parecido com o Linux inclusive para algumas aplicações você pode desenvolver no Linux testar no Linux e depois compilar no Nurex isso é uma estratégia interessante inclusive eu acho que só para completar eu acho que tem uma coisa que é interessante que quando você vai para o Linux você leva um monte de coisa geralmente o processador que você vai rodar lá ele vai necessitar de uma RAM externa que vai te gerar provavelmente uma placa mais complexa mais difícil de ser roteada você vai levar algum dispositivo de armazenamento externo pelo tamanho então não vai caber dentro do processador mas quando você decide ir para o Nurex você está falando de rodar na memória interna não que seja obrigado mas rodar essencialmente na memória interna com RAM interna mas com características de sistema grande com suporte a periféricos da mesma forma que você suportaria num sistema grande então esse compromisso de funcionalidade custo ajuda bastante a decidir onde eu quero pisar se eu quero realmente trocar e encarar todo o processo de desenvolvimento de hardware mais complexo ou se eu consigo ficar numa placa com processador intermediário como a gente está comentando exato eu vou colocar uma pergunta para você já que o pessoal está com vergonha de perguntar ali eu particularmente ando interessado nessa carga dinâmica de aplicativos e cheguei até a perder bom tempo lá olhando como o Nurex faz o processo de carga do Elf tive que entender todo o formato do Elf do sinal para entender isso mas não me parece que é uma coisa muito usada e também tem todo o processo de dependência você tem que estar associado com a mesma versão de compilação que foi feita o sistema eu achei confuso e difícil de usar além do que as ferramentas que tinham lá dentro não ajudaram muito a fazer porque tem um processo de geração como se fosse uma biblioteca para você comprar o seu código qual é a sua visão sobre essa parte de carga dinâmica no Nurex? Realmente eu creio que não é tão usada quanto deveria ser acho que a ideia é que ela pudesse ser mais está mais presente em dispositivos que estão aí no mercado mas não sei qual das estratégias você traçou porque tem como você não depender muito da versão de Nurex que está sendo usado ou você depender então depende de qual caminho se deseja seguir no padrão o mais comum é você depender de bibliotecas de coisas que já estão dentro do sistema e isso acaba facilitando o desenvolvimento e a questão de consumo de memória também porque se você tiver que fazer a carga dinâmica levar junto a biblioteca você acaba como se fosse uma linkagem estática no Linux então funciona bem mas aí você tem o peso de sair levando praticamente todas as bibliotecas juntos é justamente o cenário por exemplo imagina que você está em uma rede de LoRaWAN que eu quero fazer um OTA então eu vou carregar um filme que vem da rede então tem que manter uma compatibilidade que é o que o Júcio está comentando aqui no chat de binários para conseguir fazer isso que é diferente de eu fazer uma carga de um Welf que está gravado no File System que foi compilado ali de forma monolítica junto com o sistema quando eu gerei esse cenário ainda me parece que falta um amadurecimento ainda mais uso mesmo e assim ainda é um recurso relativamente novo agora que eles estão não sei se você tem acompanhado lá no grupo mas eles estão inclusive vão fazer uma modificação uma extensão do padrão Elf para suportar coisas que que não que não existem no Elf por padrão exatamente para corrigir algum desses padrões eu ainda não fui a fundo para ver o que eles vão modificar mas parece que tem a ver com a parte inclusive de prioridade tem até alguns questionamentos poxa mas a prioridade não deveria ser algo que está só no sistema e não na aplicação sim e não depende se a sua aplicação precisa de garantias temporais essa informação tem que estar no Elf também de alguma forma porque senão você vai rodar ela num sistema que não dá a prioridade que ela precisa ela não vai funcionar com características real time que ela exige e vai acontecer a culpa ou força da aplicação quando na verdade não é beleza só para parar de polarizar o André Andrade está perguntando se posso usar uma W25Q mas uma flash SPI como disco para o meu dispositivo Nurex sim consegue a W25Q é suportada uma coisa que eu não falei ali mas Quad SPI as memórias Quad SPI também são suportadas desde que o seu mi-controlador suporte os mi-controladores mais novos com mais recursos possuem suporte a quad SPI então você consegue carregar coisas da memória em uma velocidade bem maior Alain você sabe dizer para a gente o status atual do do Lora ou mais especificamente do Lora1 no Nurex Nurex vou falar Nurex cara é mais fácil vou falar Nurex é mais fácil né Marcelo sobre a questão do do Lora só tem o Lora Ponto a Ponto né que é o driver lá que se não me engano foi o Matheus deixa eu achar o sobrenome dele aqui foi uma foi uma contribuição né que o que o Matheus fez é um cara da Polônia deixa eu não consigo achar o é porque ele só coloca como Hayden 000 ele é um dos maiores contribuidores do do Nurex e o Matheus ele criou o poste né fez o poste do é fez deixa eu do rádio mesmo né fez o poste do rádio na verdade ele pegou o que já existia né pegou que a a Sintech havia desenvolvido Matheus Zafoni eu não sei como se pronuncia certa né vou colar aqui pra que vocês pesquisem depois é o Matheus ele ele pegou o porte que o desculpa o driver que a a Sintech libera né que é a licença BSD também e portou pra usar com o Nurex. Então, tem exemplo lá, inclusive, de uma aplicação TXRX. Você pode mandar dados de um para o outro. Ela pode funcionar como só transmissor, como receptor ou como transceiver, né? Ou seja, pode mandar e receber. É, tem um chão grande ainda. Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que a gente respondeu aqui praticamente todas. Eu não lembro de ter passado despercebido aqui em nenhuma, não. É, se alguém tem alguma pergunta que não foi respondida, pode postar novamente, por favor, que a gente dá uma olhada. Bom, eu acho, então, que a gente pode encaminhar por aqui, né? Eu, mais uma vez, queria agradecer bastante ao Alan deixar mais uma vez aí o convite, né? Para que vocês entrem lá nos endereços do blog dele, para ver os 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 hands-ons que ele tem lá, tá? São muito, alguns são bastante iniciais, eu acho que vai ajudar vocês a saírem do zero, tá? Compre, de repente, uma plataforma barata para testar, como a S103, a S102DF-103, que é bem exportada, dá para fazer bastante coisa, eu testei muita coisa nela, e, tendo dúvida, a gente está aí também com o link do nosso grupo, tá? Fica à vontade para participar. Até mudei meu meu perfil, agora estou com a casa de professor, do Casa de Papel mesmo. E, no mais, eu queria agradecer também ao Diego, tá? Obrigado pelo suporte, Diego, seria praticamente impossível aí sem a sua ajuda. A disposição, professor. Tá legal. E a gente vai divulgar, então, durante a semana, o próximo encontro, quando a gente pretende falar sobre Rust. Então, a Cecília, se predispôs aí, a contar um pouquinho para a gente, fazer uns testes aí, ao vivo aí, depois, vocês vão ver. Achei bastante interessante, vocês vão gostar. Eu vou ser uma linguagem bastante interessante também, tá? A gente vai mandar para vocês a apresentação, o Diego ficou de fazer isso depois, e tem também certificado, né, para quem participou, né? Para quem fez a inscrição, vai estar disponível lá também. Perfeito. A gente vai disponibilizar, tá? O pessoal que fez o cadastro pelo Simpla, cadastrou o e-mail lá corretamente, vocês já vão receber, tá? O certificado aí de participação do evento. E os slides também, eu envio para vocês, tá? Para quem não tiver conseguido pegar aqui na aba de documentos compartilhados, tá? E aí eu consigo passar para vocês também. Beleza? Marcelo e Diego, muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer ter um evento bacana como esse. e espero continuar contribuindo, né, com vocês e que vocês também passem, né, a envolver mais com o sistema, usar, e é um sistema que tem, assim, tem crescido muito, eu acho que vai tomar bastante espaço, né, porque ele realmente tem recursos que outros sistemas não têm e que que à medida que a gente vai precisando de mais funcionalidades, né, você tem que partir para um sistema um pouco melhor, mas que não encarece tanto, né, como no meu caso de usar um Linux, né. Não pode ter um spoiler do que vocês vão fazer no emprego novo, não? Para quem ficou até agora. Não, se não puder, beleza, estou só brincando. Não, não, não tem muito segredo. Na verdade, a ideia é suportar o ESP32, né, adicionar suporte ao... Porque o Nurex já suporta o ESP32, mas só tem funcionalidades básicas, né, ao ESP32, então, eu vou ter que trabalhar com isso, né, fazer o... fazer o ESP32 e ser bem suportado, né, pelo Nurex. Eu acho que o Alan agora, ele faz parte do time da... Como é que fala, Alan? Expressif? Expressif? Vou trabalhar lá junto com o pessoal do Brasil que já está trabalhando na Expressif, né, e aí eu vou trabalhar especificamente com a parte do Nurex, né. Legal, aguardem novidades boas aí. Em breve, com certeza. Tá certo, pessoal. Obrigado, então, tá? Vamos ficando por aqui. Semana que vem, provavelmente, a gente se encontra. A menos que não dê tempo de a gente organizar tudo, mas eu acredito que deve dar, sim. E a gente faz mais um nesse seminário desse aí, tá? Foi um prazer aí para ficar com vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que participaram. Obrigado por ter vocês aqui. Obrigado, Diego. Um abraço. Valeu. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau. 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 Tchau.